Ô minha gente, pra fazer esse teste é como, hein? É assim que você se acorda, é? Com a primeira urina, o mijo? Ô, qualquer hora? Eu queria fazer agora pra mostrar a vocês. Será que pode, minha gente, fazer agora? Eu tenho que esperar amanhã, porque eu comprei agora na farmácia. É, a farmácia trouxe. Me explica aí direitinho, já que vocês sabem. Eu tô tomando esse lasque, hein, véi? Ó o que eu fui arrumar pra mim. Ó só o que eu fui arrumar pra mim. E aí? Ó o meu cabelo. Chega, dá pra perceber aqui, ó. Caixinha, o liso e o ca...